Os erros mais comuns em redes sociais de empresas, parte 1 Um dos mais frequentes é deixar o perfil sem conteúdo para seus clientes O perfil vazio de conteúdo e informação não chama atenção de ninguém, não é mesmo? Assim, antes de mais nada, é importante tirar a ideia de que as redes sociais servem exclusivamente para a publicidade Não é bem assim que acontece Isso é, o seu perfil deve primeiro ter uma temática que envolva o seu produto Seja moda, alimentação e até mesmo tecnologia Depois o conteúdo será a partir desse tema Não promovendo diretamente o seu produto Então, se o tema é tecnologia, por exemplo É legal trazer alguma novidade que envolva esse mercado Dessa forma, o conteúdo não ficará repetitivo e de quebra será útil para o seu cliente Além do mais, é essencial deixar bem claro como tudo funciona na sua empresa Portanto, seja transparente Esclareça a forma de contato, como é o atendimento, tire as dúvidas Você já tem publicado conteúdo nas redes sociais da sua empresa? Se não, a nossa dica é Comece agora!